Olá, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2011. No ar mais uma edição do Acontece Regional. A partir de agora você pode participar com sugestões de matérias, comentários ou críticas. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora são 7 horas e 30 minutos. A polícia de São José dos Campos investiga se os baloeiros presos no fim de semana também foram responsáveis pela queda de um balão dentro de um condomínio na semana passada em Jacareí. Soltar balões é crime ambiental com pena de 1 a 3 anos e multa de quase 6 mil reais. O balão de 50 metros caiu no Jardim das Indústrias em São José dos Campos. Parte dele atingiu esta fiação e causou um pequeno incêndio, mas foi controlado rapidamente. A maior parte do balão, produzida com mais de 5 mil folhas de seda, foi parar no banhado. Uma câmera foi apreendida e nela a polícia identificou imagens de outros momentos em que o grupo de São Paulo prepara, persegue e recupera outros balões. As imagens devem ajudar a polícia civil a identificar se este caso está relacionado ao da semana passada em Jacareí, quando 4 pessoas foram presas com materiais usados neste tipo de ação, depois que um balão caiu em um condomínio na cidade. Os baloeiros, eles têm por ato de criar agremiações para conseguirem soltar os balões. E cada agremiação, ele tem a sua bandeira. Então, para se fazer essa ligação, teria que ter capturado essas bandeiras e aí sim poderia se afirmar com certeza que se tratam ou não das mesmas pessoas. Um rapaz de 25 anos confessou ser o dono do equipamento. Depois de pagar fiança, ele foi liberado, mas pode pegar até 3 anos de prisão. Nesta época do ano, a baixa umidade do ar aumenta as chances de prejuízos ao meio ambiente e risco à população. O risco é no ano todo, porém, com esse tempo mais seco, propicia um incêndio, principalmente em matas, em vegetações. Olá, muito bom dia a você. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, prestação de serviço. As notícias realmente importantes para o seu dia a dia estão aqui no Acontece Regional. A hora certa, 7 horas e 33 minutos agora. Hora das informações das estradas, começando pela Via Dutra. Você vê imagens agora da região do Vale do Paraíba, da rodovia Presidente Dutra, trecho de São José dos Campos, pista à esquerda do vídeo, com um movimento um pouco maior, sentido São Paulo, não há problemas. O motorista em Guarulhos enfrenta agora 3 quilômetros de congestionamento, sentido São Paulo, a partir do quilômetro 221, por causa do excesso de veículos. Em Taubaté, no quilômetro 115, sentido São Paulo, houve um acidente, uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens, mas já foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital Regional em Taubaté. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã. Às 6h30, a pista foi totalmente liberada, mas ainda há cerca de 2 quilômetros de congestionamento, sentido São Paulo. Complexo Viário Carvalho Pinto, Ayrton Senna, a partir das 10h da manhã, a empresa Ecopistas vai simular um acidente envolvendo carga perigosa. O treinamento será no quilômetro 4 da Ayrton Senna, próximo do acesso à Via Dutra. Neste momento, há 3 quilômetros de lentidão, a partir do quilômetro 24, sentido São Paulo, na rodovia Ayrton Senna, por causa da grande movimentação de carros, ônibus e caminhões. Tamoios Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Dom Pedro I não apresentam problemas. E atenção para o rodízio paulistano, se você vai a São Paulo hoje, não rodam no centro expandido da capital, veículos com placas finais 3 e 4. Os parentes de uma idosa estão revoltados com a administração de um shopping no centro de São José dos Campos. A aposentada, que não tem as duas pernas, caiu da cadeira de rodas ao sair de uma loja. E segundo os parentes, ela não foi socorrida. Dona Isabel, de 71 anos, é cadeirante e diabética. E não sai de casa sem o acompanhamento das filhas. Mas nem mesmo o excesso de cuidado impediu que a aposentada sofresse uma queda em um shopping no centro de São José dos Campos. Quando eu entrei, quando a gente entra num lugar assim com ela, eu lembrei de levantar a cadeira. Só que no que eu desci, eu esqueci que não tinha rampa. Eu achei que tinha rampa para a gente descer com ela normalmente. Aí foi que tudo aconteceu. Eu empurrei a cadeira. Como não tinha rampa para a cadeira ir reto, a cadeira vinha e inquinou para frente, ela escorregou e caiu. Imagens do circuito interno, cedidas pela administração do shopping, mostram parte do acidente. Em meio ao movimento constante de pessoas, a cadeirante caiu ao passar pelo degrau e bateu o rosto no chão. Segundo ela e as filhas, além dos ferimentos causados pela forte pancada, a família teve que lidar com o constrangimento e a falta de ajuda. De acordo com as filhas de Dona Isabel, após o acidente, minutos se passaram, sem uma previsão do momento em que o resgate chegaria. Como o veículo estava estacionado longe do shopping, elas resolveram sair do local que fica no final da praça, andaram alguns metros com a mãe nos braços e foram até a delegacia. A sílita conduzindo a senhora lesionada, contando que estava ao shopping, caiu e lá não houve nenhum socorro por parte do ambulatório do shopping, nem pelo segurança. E chegando na delegacia, a gente prestou os primeiros socorros e acionamos o resgate para ela. A advogada do shopping também foi à polícia civil para apresentar provas contrárias à omissão de socorro. Além das imagens, ela disse que a ambulância foi acionada logo após a queda da idosa e justificou a ausência de atendimento local pela preocupação com o estado de saúde e idade da vítima. Imediatamente, quando o segurança verificou que teve um acidente, ele já acionou pela nossa central de segurança o serviço de resgate médico que a gente tem convênio. E a gente ficou aguardando o serviço, ela preferiu não aguardar. O shopping oferece acessibilidade para os cadeirantes? Sim, o shopping tem rampas, o andar que não tem acesso à escada rolante tem elevadores, banheiro adaptado, todas as famosas de acesso tem. Esse incidente aconteceu na entrada de uma loja que tem um degrau, ali já é uma área privativa do shopping. O shopping é um condomínio, então toda a área comum está adaptada. 7h37, a Câmara de Pindamonhangaba retomou as investigações sobre a empresa Verdurama, responsável pela merenda escolar no município. Há denúncias de irregularidades no contrato firmado entre os anos de 2006 e 2010. Depois de 7 meses paralisados, os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito na Câmara Municipal de Pindamonhangaba foram retomados hoje com a eleição do presidente e relator. O relatório final da SEI deve resultar na abertura de uma comissão processante que poderá caçar o mandato do prefeito João Ribeiro. Nós começamos novamente a SEI e pedimos toda a documentação até hoje, o que tem no Ministério Público, em outros órgãos, até a comissão de investigação na prefeitura, pedindo toda essa documentação para juntar, para ver o que a gente vai chamar, quais as nossas providências. Desde 2009, a SEI investiga supostas irregularidades no contrato da prefeitura com a empresa Verdurama, responsável pela merenda escolar de Pindamonhangaba entre 2006 e 2010. No entanto, em janeiro deste ano, a vice-prefeita Miriam Alckmin, sobrinha do governador Geraldo Alckmin, entrou na justiça e conseguiu suspender a SEI. No dia 2 de agosto, a liminar foi derrubada. O prefeito João Ribeiro será ouvido pela comissão. Vai precisar de dois terços dos votos da casa, no caso seriam oito votos, para iniciar uma comissão processante, onde vai ser dado o contraditório, vai ser respeitado o princípio da ampla defesa, para que as partes envolvidas, no caso aí o prefeito reclamou muito de não ser ouvido, vai ser dado a ele o contraditório dentro da comissão processante. Além dos trabalhos de investigação realizados pela comissão especial de inquérito aqui na Câmara Municipal de Pindamonhangaba, o Ministério Público de São Paulo propôs este mês uma ação civil pública contra 19 pessoas do caso Verdurama, entre elas o prefeito João Ribeiro e o cunhado do governador Geraldo Alckmin, Paulo Ribeiro. Se condenadas, essas pessoas terão que devolver 792 milhões de reais aos cofres públicos. Os envolvidos estão passíveis ainda de serem presos. Prefeito de Pindamonhangaba, João Ribeiro, disse por meio da assessoria de imprensa que é favorável à reabertura da SEI e se prontificou a dar qualquer esclarecimento à Câmara ou ao Ministério Público. Atenção motoristas para os locais fiscalizados por radares móveis hoje em São José dos Campos. Os radares estão todos na Zona Sul, nas avenidas Eliane e Maria Barbieri Soares e Guadalupe e nas ruas José Cobra e Iguacabal. No próximo bloco, o Peixinho sai da prisão, mas não reassume a Prefeitura de Santa Branca. A hora certa, 7h40, voltamos em instantes, aguardem.